Começando mais um vídeo tutorial, é um review de um LNB comprado no Mercado Livre. Acabou de chegar, ele é de oito saídas, universal da banda caúta. Vou abrir a caixinha aqui. Vou abrir a caixinha. É 0,2 TBI, a marca dele é Autosat. Aqui as especificações dele. Esse vai focar agora. Ele dá na antena de 60, 75, 90. Vou abrir aqui para mostrar. Veja aí. Está bem de pertinho para ver se focaliza. Marca Autosat. Frequência de entrada, 10,7. Ou seja, 10,70. A 12,75. Ou seja, o universal L. Oito, 2 dB, 0,2. E o ganho de 60 dB. Veja aqui. Oito receptores independentes. Após você roscar, você vai tampar aqui. Puxa para baixo. Para não chover. Você vai colocar. Faz assim. Rosque. Cada um é para um receptor independente. Por exemplo, se você estiver no Amazonas, você usa 4 para receber, 4 para outra coisa aí. Certo? Marca Autosat. Vou mostrar. Depois de colocado na antena. Está na antena de 60. Está no Amazonas. 61W. Leve. Oito receptores independentes. Cada um. Você vai puxar o fio para cada um. Tudo independente. A gente pegando canal diferente. Você que não sabia que podia usar uma peça dessa para oito. O instalador jamais coloca isso aqui. Para oito. Oito receptores. Em vez de você estar com a antena no Amazonas e fazer um. Um carona. Você usa um desses. Todos eles vão pegar o Amazonas. Todos. Se estiver no Amazonas. Se estiver no outro satélite. Todos eles vão pegar aquele satélite. Agora eu vou testar na parabórica. Vou botar na parabórica de 60. Pode colocar na de 90. 75. Vou testar na parabórica. Tirar o parafuso. Os dois. Tem RB que é só um aqui. Tirar. Colocar igualzinho e apertar. Pronto. Colocado já. Só falta uma coisa. Baixar aqui. Para chuva. Não entrar. Pronto. Tchau. Minha posição. Minha distância. Obrigado.